Boa noite, Daniela. Boa noite a você que está assistindo o Jornal da Peripê. Hora de sabermos se vai chover ou fazer sol neste fim de semana em Sergipe. Já começo dizendo que o sabadão começa com o tempo nublado e com possibilidade de chuva a qualquer momento nas três regiões. À tarde, o tempo fica parcialmente nublado apenas no leste. Em parte do Agreste e Sertão, a instabilidade permanece com possibilidade de chuva. No domingo, o tempo também segue nublado e com possibilidade de chuva em algumas cidades. Já na segunda-feira, dia 8 de agosto, o dia começa nublado, mas o sol pode aparecer no decorrer do dia, à tarde e ao longo do território sergipano. Agora é hora de sabermos as temperaturas em algumas cidades na próxima segunda-feira. Em Aracaju, máxima de 28 e mínima de 22 graus. Em Itabi, máxima de 29 e mínima de 18. Na cidade de Estância, máxima de 30 e mínima de 20. E em Porto da Folha, a máxima será de 30 e mínima de 17 graus. Por hoje é só, mas segunda-feira a gente volta com mais informações do tempo. Até lá!